Se você está procurando um smartwatch, um relógio inteligente que dure bateria por muito, muito tempo, esse aqui é o cara. Hoje, no vídeo de hoje, eu vou falar para vocês do gigante. Cara, bateria gigante e a tela gigante. O Hi-Lo Ion N1, tá? Ou o Hi-Lo Ion N1. Esse é um smartwatch da Hi-Lo, lançamento. Link está na descrição, no primeiro comentário. Que, definitivamente, não é para você que tem o bracinho de frango e nem para você que não quer aparecer, quer ser discreto. Pode parar de assistir esse vídeo agora. É esse o cara do vídeo hoje, pessoal. Esse é o Hi-Lo Ion N1. Dá uma olhada nessa telona. Gigante, cara, tela grandona. E, definitivamente, como eu acabei de falar, não é um smartwatch para você que quer ser discreto. Por quê? Ele é grande. Essa tela é uma das maiores que eu já vi. E eu não tenho pulso fino. E o ideal é você utilizar ele mais ou menos por aqui, realmente. Essa é a pulseira, mas eu vou tirar ele para vocês verem como que é mais de pertinho e nos detalhes, nos detalhes. Mostrando aqui, começando aqui pela pulseira. É uma pulseira aqui que é aquela pulseira maleável, molinha, tipo silicone, com furações aqui no centro e nas laterais. Parece uma escama aqui. Isso aqui, embora pareça uma gaveta, não, não é. Ele tem esse formato meio octagonal aqui, mas, cara, essa tela sabe quanto tem, gente? Essa tela tem 2.13 polegadas. Só para efeito de comparação, eu vou pegar aqui um Apple Watch. Esse é o Apple Watch Ultra de 49 milímetros. Ele, comparado, é maior ainda do que o Apple Watch. Então, ele é grande. Essa caixa aqui é super resistente. Cara, olha os botões. Nesta cor aqui, ele tem a cor preta e tem a cor prata. Nessa cor aqui, os botões são meio que um cobre, né? É um botão meio cobreado. Então, você tem o botão Power, você tem o botão aqui, ó, que é o botão de menu, né? E o botão aqui de Sport. Eu vou mudar já essa watch face, que ele vem com essa watch face aqui, mas eu não gosto dessa. Vou colocar a que eu mais utilizo, gente. Ou era aquela ali, mas eu gosto dessa aqui, ó. Pelo que tem de informação já na tela, tá? Você pode não gostar, pode preferir a outra. Essa aqui é a que eu utilizo quase sempre. Ela já vem marcando as calorias ali, os passos, a hora, o formato de 24 horas, os dias da semana. Isso aqui, ó, infelizmente não fica em português, tá? Ele vai ficar só em inglês. O relógio tem português, vocês vão ver já, mas esses menuzinhos aqui, ó, das watch faces não fica em português, não adianta. Mas voltando a falar aqui um pouco da caixa, pessoal, olha a traseira. Aqui você vai encontrar os sensores pra batimento cardíaco e pra aferição da oxigenação e faz medição do sono também. Essa caixa aqui é ultra resistente, certo? Ele pesa 86 gramas com a pulseira. Não é um relógio leve, tá? E nem é pequeno. Então a caixa é grande, são 2.13 polegadas nessa tela aqui, que é AMOLED. Essa tela tem 410 por 502 de resolução. Então você tem uma altíssima densidade de pixels aqui também, que é de 331 ppi. Mesmo aproximando, cara, você dá pra ver aqui, ó, é muito detalhe na tela. E a tela é AMOLED. Essa caixa aqui, pessoal, o relógio, ele tem proteção militar. Então ele é certificado contra quedas, embora isso aqui seja soft aqui, contra quedas, contra altas temperaturas, contra temperaturas baixas, tanto pra aqui, quanto pra tela do dispositivo, que eu não achei a certificação. Certificação, mas é ultra resistente, então ele tem certificação militar esse relógio. Aqui a parte de trás, já vou mostrar pra vocês que a única coisa que vem na caixa é o carregador. Então o carregadorzinho é assim. Você vai colocar aqui dessa maneira, do lado correto, ó. Ele vai grudar firme. Não é daqueles que você precisa ficar se preocupando, ó. Ele gruda muito firme. Embora seja pesado, ele vai cair porque é muito pesado, cara. É isso aqui que vem na caixa, tá? O relógio e o carregadorzinho. A caixa é essa aqui, ó. Caso você queira saber, a caixa original do Hi-Lo Iron N1 é essa aqui. E aqui já tem a certificação militar aqui. E é bom pegar a caixa pra mostrar pra vocês algumas coisas antes que eu esqueça. A certificação militar tá aqui. Ele tem proteção também contra água, até 5 atmosferas, ou seja, praticamente 50 metros aí pra você mergulhar. Bluetooth, ele faz, recebe ligações e faz ligações. Bluetooth 5.3. Tela Always On Display, se você quiser deixar ligada, tá? Smart Sleep Tracking, ou seja, ele vai fazer o controle aí do seu sono e faz bem. Eu já testei também. 100 dias de bateria, galera. Tela de 2.13 polegadas. Aqui, ó. Full Metal Body, ou seja, essa construção aqui é inteirinha de metal do relógio. E mais de 100 modos de esportes. E aqui, vocês estão vendo aqui, ó. Aqui já fala da bateria. Galera, a bateria aqui é de 800... Não ouviu errado? Em um relógio, eu não lembro de ter visto outro relógio com a bateria de 810 miliampere hora. A High Low Promete nesse cara aqui, e eu acho que vai dar, porque na minha utilização de uma semana, ele baixou, isso indo na academia, uma hora e pouco todo dia. Ele baixou de 100 pra isso aqui, ó. 76 em uma semana. A High Low Promete de 25 a 30 dias no modo de tela normal. Nessa bateria é de 850 miliampere. E já vou adiantar. Quer saber quanto tempo demora pra carregar? Cerca de 4 horas. Antes que você reclame, você vai carregar ele a cada 3 semanas. Eu acho que no mínimo ele vai durar 3 semanas de bateria. E tem o modo de economia de energia, que é esse aqui, ó. Que eles chamam de modo em espera. Você pode colocar no modo de economia de energia. E aí, ele vai durar praticamente... Deixa eu achar isso aqui, ó. Ele vai durar, ele tá dizendo aqui, deseja ativar o modo de economia de energia 100 dias. E ele vai exibir isso aqui, ó. Ele vai contar seus passos. Ele vai mostrar o dia, vai mostrar a hora, nível de bateria. É isso aqui que vai ter a informação. Você não precisa clicar pra cá, pra lá, que ele não vai mudar. E nessa maneira aqui, 100 dias. Vamos ser pessimista. Que se durasse 70. É muito. Tá perdido na floresta? Ativa. Só volta por outro modo quando você souber que precisa. Algumas horas durante o dia. Enfim, pessoal. São 3 semanas, no mínimo, tá? A High Low promete de 25 a 30 dias. Eu gosto sempre de deixar bem claro. Isso aí depende muito se você vai utilizar o Smart View Watch no modo do brilho automático ou não. Se você vai utilizar ele com muitas notificações. Isso depende demais. Então, de repente, tem gente que vai comprar e fala assim... Ah, não dura isso. Ou fala, dura muito mais do que isso. Por quê? Depende do uso. Mas eu acho que, no mínimo, pras pessoas normais, no mínimo, 3 semanas. Mas vamos lá, né? Agora que eu ativei o modo de economia de energia, pra sair, segurou o botãozinho aqui, ó. Esse botão aqui, menu. Segurou, ele saiu, ó. Segurou, ele sai. Então, praticamente isso. Essa aqui é a Watch Face que eu mais gosto. Esse é o botão Power, que você pode desligar a tela e ligar a tela e voltar pras coisas, tá? Se você apertar esse aqui, ó, que é o botão Sport, ele vai direto para os exercícios físicos. E vocês estão vendo aqui, ó, que ele está em português sim, tá vendo? Ele tem um monte aqui, você pode adicionar mais. São mais de 100 exercícios. Vou clicar aqui num caminhado interno, pra vocês verem, ó, que ele vai começar. São mais de 100. E esse é o botão aqui que você vai utilizar. Ó, ó o tamanho dessa tela pra você conferir as informações. Vai utilizar pra fazer isso. Vamos finalizar aqui. Basicamente, finalizei. Vou dar o OK. Certo? Aqui e pronto, tá? Pra voltar, ó, aqui. E esse aqui é o botãozinho que você utiliza pra ir pras outras coisas do relógio. Todos os outros aplicativos estão aqui. Olha quanta coisa. Sim, ó, tem o discar aqui. Vocês vão ver que ele tem a opção de você fazer ligações. Então você pode fazer ligação direto com ele aqui. Você tá andando de bike, tá correndo. Cara, pra correr não sei, porque ele é pesado, tá? Mas se você trabalha na obra, cara, esse é o relógio, tá? É um tanque de guerra. E dá pra fazer e receber ligações. Não. Ele não vai funcionar, ele não tem um chip pra colocar direto nele. Ele vai funcionar ligado no Bluetooth 5.3 direto no seu smartphone. E aí você pode atender ligações direto por ele ou fazer ligações direto por ele. Escutar aqui. Então ele tem um microfone e ele tem saída de áudio. Embora vocês não viram por aqui, ó. Vamos ver se eu consigo mostrar pra vocês. Saída de áudio aqui, ó. Vocês estão vendo alguma saída de áudio aqui? Ah, não dá nem pra ver, né? Estão vendo? Vê se a gente localiza, ó. Eu acho que é por aqui, ó. Mas você consegue escutar perfeitamente, o microfone tá aqui, perfeitamente as ligações. E lembrando que ele tem proteção contra água. Então até 50 metros num mergulho aí. Vou voltar pra cima, então tem o discador. Tem os contatos frequentes aqui pra você colocar. Tem acesso aos contatos caso você queira. Temos aqui o histórico de chamadas. O assistente de voz pra você fazer comando de voz com ele. Dados, ele vai informar os dados do smartwatch aqui. Desportos, tá em português de Portugal, né? Ele vai abrir o modo de esportes que a gente abre por aqui, pelo botão. Aqui você tem o registro de treino pra você ver o que foi feito. No caso de hoje, não fizemos nada. Pra cá a gente volta. A frequência cardíaca, o sono que está aqui, tá? Eu acho que tem métrica aqui de sono de outro dia aqui que eu não... Ah, já passou bastante. Mas tem métrica. Lembrando que você vai poder ver no smartphone também que ele tem o aplicativo. Oxigenação aqui. Esse pressão aqui não é pressão arterial, viu galera? Isso aqui é o estresse. Não é pressão arterial. As notificações do dispositivo que você vai ver aqui, ó. Todas as notificações aqui. Ou se você não tiver por aqui, vão voltar. Arrastou de baixo pra cima. As notificações vão estar aqui. Lembrando, o outro smartwatch da Hilo que eu mostrei pra vocês, a coroa girava, tá? Esse aqui é a coroa, não é giratória. Vamos voltar mais uma vez pra cá. Cliquei. Vamos, tá? Vem notificações. Tem o clima aqui. Opa, clima. Cliquei errado. Tem o clima aqui. Então, você vai... Olha o brilho dessa tela, cara. Quase que não tá dando pra ver, né? É muito clara. É muito clara. E olha o tamanho da tela pra ver as informações. O clima. Tem aqui o feminino, que é pro controle menstrual, pra saber seus períodos. O controle de música. Ele vai poder controlar as músicas do seu smartphone. Lembrando que o controle de música tá aqui, mas ele não tem duas coisas que ele não tem. O preço desse cara, cara, tá R$358,00. Acho que o link tá na descrição e no primeiro comentário. Lembrando que tem a taxinha aí do taxade, vai ficar uns R$500,00 e poucos reais. Mas com uma tela AMOLED, com essa super resistência, certificação militar, um relógio que todo lugar, todos os dias que eu fui na academia, chamou atenção o relógio. Ele é grande, é imponente. Não é um reloginho pra você que quer passar despercebido. Duas coisas que ele não tem, porque o preço é barato, gente, pra tudo que ele tem. Ele não tem GPS integrado, então se você for fazer atividades físicas, necessariamente precisa estar com o seu smartphone junto, pra ele usar o GPS do smartphone. E ele não tem amazamento interno pra você colocar músicas, caso você seja o cara que liga o fone de ouvido pra escutar músicas direto dele. Passamos o música, aqui a gente tem o controle pra você fazer aquela respiração, pra você se acalmar. Cronômetro, temporizador, alarme, encontrar o telemóvel, que está em português, em Portugal, você pode encontrar o seu smartphone. Calculadora, então precisa fazer um cálculo aqui, a gente tem tela grande, cara, dá pra fazer muito bem. 45, vamos lá, 58, 588 mais, cadê, apertei o mais? Mais 89, igual, 677. Então tem calculadora, tem câmera, galera, ele pode ativar uma câmera, que é um aplicativo, não é exatamente o aplicativo do seu smartphone, mas ele abre a câmera e você pode fazer foto, colocar lá o dispositivo à distância, não vi a opção pra fazer vídeos, mas colocar ali à distância e fazer foto controlando por aqui, pelo relógio. Tem bússola, cara, bússola e o norte vai estar apontado pra cá, ó, você quer ver? Vou colocar, a bússola funciona muito bem, ó, barômetro, ele tem altímetro, barômetro e tem a bússola. Cadê a bússola? Cliquei no barômetro, bússola, falei que o norte estava pra cá, ó, você calibra, é, ó, tá vendo, é pra cá, exatamente pra cá estamos o norte. Se você mora no norte, sabe que você está pra cá. Então tem bússola, tem barômetro, altímetro, SOS, se você estiver complicado em alguma situação, e aqui em configurações, tela, que em tela a gente tem o brilho de tela, que vocês vão ver que está no máximo, né, por isso que está desse jeito, era pra ter economizado mais bateria ainda. Tem tela, tem o tempo de iluminação, 10 segundos está definido por mim, ele vem em 5, tem o tempo de tela acesa, tem aqui o always on, se você quiser deixar a telinha ligada aqui, você pode, ó, desligar, ou você pode colocar um relógio digital ou analógico. Vamos colocar um analógico aqui, este jeito aqui, ele está no modo digital, é, analógico, você pode colocar o digital, vou colocar no digital pra vocês verem como é que fica o digital, ou seja, essa tela aqui, ela vai ficar sempre daquele jeito, você apertou, ela vai vir pra essa aqui, ou a que você definir, né, ele tem várias watch faces, e esse aqui é o modo digital, que ele vai estar exibindo as horas só pra você, se você quiser, pra ficar olhando sempre, não precisar ligar a tela. Apertou, ele volta pro normal. Voltando aqui, a gente tem a bateria, né, a informação da bateria que vocês estão vendo aqui, ó, não está no modo de economia de energia, agora está em 74%. Idiomas, ele tem vários idiomas aqui, ó, tá no português, mas vocês viram que é o português de Portugal. QR Code, que é pra você sincronizar ele novamente com o seu smartphone. Configuração de hora e data, senha, você pode definir uma senha pra utilizar nele aqui. E aqui em sistema, você vai ver quais são as configurações do sistema pra você utilizar. Aqui você necessita de um smartphone com Android 6 para cima, que acho que todo mundo vai ter, né? Ou você pode utilizar também um iPhone com iOS 11 para cima, tá? Desligar, reinício e restaurar. Esse é o menuzinho de configurações. E tudo que vocês viram eu falar por aqui, ó, agora está desse jeito aqui. Ele tem também, ó, pra expulsar a água, caso você entre na água, ele tem configurações pra expulsar a água também. Voltando aqui, arrastando de cima pra baixo, aqui também tem o nível de bateria, tem a conexão que está feita com o Bluetooth, tem o modo não perturbe, definir brilho também tem aqui, achar o smartphone, informações dos dispositivos, arrastando aqui pra cima, o configuração de timer, aqui o assistente de voz e arrastando pra baixo, aliás, você tem pra bloquear a tela de novo, a vibração pra tirar a água, estar aqui, ó, e aqui temos aqui os níveis de vibração, você definir, e o que é mais? E o modo de economia de energia ou as configurações estão aí na parte de baixo. E pra mudar de watch face, eu mostrei no começo do vídeo, segurou, vai mudando pra cá, ó, ele tem várias, se você quiser uma mais assim, ó, essa fica legal, né? Deixa eu colocar ele no pulso. Olha só, no pulso é melhor, né, galera? Olha só, cara, é imponente, é grande, é resistente, tem bateria pra muitos dias, esse cara é imponente. Essa aqui eu gostei, hein? De repente ele vai sair com uma roupa social aí, quer ter um relógio do Faustão? Essa tela é gigante, cara, 2.13 polegadas, não é realmente, não foi brincadeira que eu falei que não é pra bracinho de frango. Tem um pulsinho fino, eu acho que não vai ficar legal pra você. E tem mais uma coisa, galera, ele tem também a conexão com o Strava, Então se você é aquele desportista, esportista, que usa o Strava pra compartilhar as suas coisas, você pode sincronizar o que ele pegar aqui direto com o seu Strava e poder postar nas redes sociais, tá? Aliás, vou pegar o smartphone aqui pra mostrar pra vocês um pedacinho do app dele. Esse é o aplicativo, eu abri aqui no meu Samsung Galaxy Z Fold 6, tá? Pra ficar grande e vocês verem aqui. Então a gente tem aqui a galeria de discagem, aqui é onde a gente vai ver algumas das watch faces pra você utilizar. Aí você pode navegar por elas e fazer tudo por aqui, ó. Eu queria ter esse aqui, ó. Esse é o preto ou é o prata? Cara, ele tem uma versão prata, que é muito da hora. E aí você pode baixar várias watch faces. Tem bastante, viu, gente? Tem bastante. Tá mostrando o mostrador aqui, mas ele tem muita watch face. Eu vou voltar pra cá, pra vocês verem aqui, ó. As atividades você vai encontrar aqui, você vai encontrar monitoramento de sono também que tá aqui na parte de baixo. Tá vendo aqui, ó? Outra noite aqui, 8 horas e 44 minutos. Essa noite eu dormi bem nesse dia aí. Batimento cardíaco. Vai colocar aqui também a oxigenação. O período aí, no caso das mulheres, né? Período menstrual. Aqui você tem o desporto. Você pode começar uma atividade física direto por aqui. Já que eu falei pra vocês que ele não tem GPS integrado. Precisa estar com o smartphone junto. E aqui o meu. Então, vocês estão vendo aqui, ó. Eu, Dick Loco, a continha já tá criada. Aqui a gente tem informações do relógio também. Mais opções aqui, ó. A gente tem minha meta, as outras configurações aqui no dispositivo. Você pode utilizar aqui o padrão de métricas que você quer. Quilos ou outra forma. Enfim, cara. Basicamente, o que dá pra fazer é isso aí com o High Low Iron N1. É isso aí, então, pessoal. Esse foi o High Low Iron N1. Se eu recomendo, nessa última semana que eu tô utilizando ele, foi muito bom. Cara, ele gastou 25... Vocês viram? Comecei o vídeo, acho que com 74, 75. 25% de bateria em uma semana. Em uma semana. Não acho que ele vai gastar e vai durar... Talvez desse, né? Basicamente aí uns 28 dias. Mas eu tô dizendo que na pior das hipóteses, pensando na pior da pior da pior das hipóteses, eu acho que ele vai durar pelo menos 3 semanas no uso normal. E aí 100 dias no modo só de horas. E só pra deixar bem claro, viu, pessoal? Eu falei realmente que o relógio é grande. Aqui, ó. Nessa parte aqui, ó. Daqui aqui, são 52 milímetros, ponto 8. Quase 53. Então são 5.3 centímetros daqui aqui. E daqui aqui, são 44.7. Quase 4 centímetros e meio. Só pra vocês terem ideia que a gente tá falando de um relógio com uma super tela, com um brilho muito bom pra usar lado externo. 2.13 polegadas. AMOLED, altíssima resolução. Mas é uma tela grande. Um relógio com caixa grande. Imponente. Pulseira. Fecho aqui, ó. Um passante duplo aqui. Só pra vocês terem ideia que vocês não estão comprando um reloginho pequeno, tá? Desculpa a brincadeira com braço de frango, mas se você tiver o pulso fino, eu acho, só acho, só tô aqui pra mostrar, mas acho que não vai ficar legal num pulsinho fino. Só fica a dica. Quer comprar? Tem link na descrição e no primeiro comentário lá do AliExpress. Tinha promoção rolando. Lembrando que o preço final pode variar de acordo com o dólar e as taxas já são inclusas. Então, na hora que você clicar em comprar aí, já vai aparecer o preço que você vai receber na sua casa. Direto o preço total. Na hora que aparecer o produto, vai estar o produto inteiro lá. Na hora que você clicar em comprar, ele já vai colocar os impostos, as taxas estão aí, fazer o quê? E você vai pagar isso aí sem mais surpresas no decorrer do período. Se gostou do vídeo, você já sabe, né? Clica no botão de gostei, compartilha o vídeo aí com a galera e até o próximo vídeo, pessoal. Tchau, tchau!